Já chegamos aqui na loja. Eu quero esse. Pode pegar, Afra. Você viu quanto a Afra ganhou no subsurf? Então tá bom. Então vai. Vai, Afra. Escolhe uma mochila pra você. Eita, meu Deus. Olha o funcionário já rindo de você. Olha isso. Você conhece ele? Presta atenção. Escolhe uma mochila pra você. Essa é a tinta. Ah, então essa aqui é pra mim. Não, olha a cor, Tiago. Tá bom, vai ser uma mochila dessa? Bora escolher os lápis, então? Não, vamos escolher o caderno. Bora. Qual que você quer? Caderno, eu quero. Esse aqui não. Eu quero desse. Lindo. Esse aqui eu quero. Esse aqui eu quero pra caderno de recado. Agenda. Agenda, tipo pra recado, né? Essas coisas. E de caderno eu quero esse. O que tem de caderno aqui, de personagem? Caderno, esses aqui seriam uns brochuras. De uma matéria, de dez matérias. Caralho, cara. Mentira.